BOOM! 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 E sta fu**a! ATA FU**A! Espera aí! Espera aí! Uh! Pôr! F***a! Merada! Eu sabia que nada parecido com bons tempos estava além daquela porta, mas eu teria que enfrentar a música mais tarde ou mais tarde. Eu acho que nosso pequeno estudo ajudá-lhe outras pessoas cidadãs cidadãs sobre relação à comunidade comunitária. Muitas faces disseram tudo. Eu estava à sua parte, mas como eles sabem? Se eles virem por essa porta, eu estaria deixando como um shield humano e não estaria deixando em todo mundo. Para mim, por uma vez, a polícia chegou apenas em tempo. É somente que todo o diabo estava se rompendo. Qualquer nonsensão da Silva tirou, parece que funcionava. Por favor, por favor. Eu te fiz uma pergunta, porra. A gente não tinha nada, tranquilo. Eu te prometo. Tu a última chance. Me dá o nome. Eu só sei que teve um apagão, mas isso é tudo que eu sei. Senhor, ele me pegou. Ele me pegou. É só isso? Ele me pegou. Ele me pegou. Um, vamos lá. Um, vamos lá. Olha isso. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Você não vai ajudar. F***ing luck. Anybody! Ei! Ei! Você! Olha quem é, Mr. Strip Club scumbag. Ah... Você... Não é eu. Eu não vou ajudar. Você não vai me ajudar. Você vai ter o que você merece, amigo. É incrível. É incrível. É incrível. Eles são legais. Sim. Esse perverte pode aproveitar seu tempo. É incrível. O último prisione foram prescritos aqui. E, mais pressionante, eu também fui, também. É incrível. É incrível. É incrível! É incrível! É incrível! Passei outra data para levar para casa! Vámon! Vámon! O que é isso? Eles tinham o seu corpo, eu tinha o seu. A Sistela da Puta! F*** da puta, a Sistela da Puta! Eu decidi que eu vou tentar pegar o que ele deixou. E então, imediatamente desistiu essa decisão. Ah! Seemed a crying shame to let that RPG go to waste. Pensa aqui! Alguém me ajuda! Atira! Atira, atira! Atira! Atira, atira! Abertura